Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula 5 do curso introdutório para desenvolvimento iOS. A gente está criando esse aplicativo de previsão do tempo sensacional aqui. E na aula de hoje a gente vai explorar componentes mais complexos de interfaces. Lembrando aqui que a gente tem uma visão geral sobre o que é o desenvolvimento iOS. Se você sentir uma necessidade de se aprofundar sobre o tema, eu super recomendo que você conheça a Backfront Plus. E é uma plataforma de assinatura para conteúdos focados em desenvolvimento mobile. Então lá você vai encontrar diversos cursos, do básico mesmo, do zero, até cursos avançados ali. Além de um fato muito importante que você participando da Plus, você tem acesso a suportes também. É a comunidade incrível que tem lá. Eles fazem sempre lives onde você pode interagir com a comunidade, codar junto, tirar a sua dúvida, que faz toda a diferença ali no seu aprendizado. Eu tenho um cupom de desconto especial da Backfront Plus, né? Porque afinal ela é a apoiadora aqui desse curso, que é a Backfront Academy, né? E para você conseguir esse desconto é o ATKITA10, é o meu cupom. E o link para você saber mais sobre a Backfront Plus vai estar aqui na descrição desse vídeo, né? Lembrando que a gente já está mais da metade do curso. Eu agradeço demais você que chegou até aqui. E no final do curso a gente tem um certificado de conclusão para quem submeter o seu projeto. Então os 50 primeiros que submeterem os seus projetos vão ter um certificado de conclusão gratuito oferecido por mim e a Backfront Academy. Então não deixe de submeter o seu projeto e bora para a aula de hoje. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso curso. Nas aulas anteriores, então, a gente criou esse nosso header view e a nossa view de estatística aqui com umidade e o vento, né? Do tempo. Agora a gente vai criar outros componentes da nossa interface. Então eu vou abrir aqui novamente a referência do nosso aplicativo. É esse aplicativo que a gente está criando aqui. Nós estamos trabalhando com o aplicativo do tempo, né? Então a gente vai criar esse aplicativo. Partimos do zero. E na aula de hoje a gente vai trabalhar com esses componentes de coleção aqui. Vamos começar com esse componente aqui, que é a previsão do tempo por hora, né? Onde a gente tem várias, digamos assim, várias células emparelhadas ali com a previsão de cada hora. E na aula passada a gente estudou um pouquinho sobre as Stacks Views, né? Que é como a gente pode utilizar essas Stacks Views para empilhar as nossas views ali e criar esse tipo de layout ali onde a gente tem esse empilhamento de views aqui de uma forma mais facilitada sem a gente ter que declarar essas constraints ali entre cada uma. Então com o conhecimento da aula anterior, olhando aqui para o layout, já dá para a gente tentar visualizar ali como que seria esse nosso layout. Então vamos fazer o exercício de olhar para o nosso layout aqui. Vou até colocar em tela cheia. E tentar explorar como que a gente faria aqui, como que a gente montaria essa coleção de itens, né? Primeiro a gente tem uma label aqui em cima, que é o título, né? Previsão por hora, ok, a gente já conhece esse componente. Agora a gente tem esse componente que ele se repete aqui várias vezes, né? E ele está lado a lado, né? A gente poderia fazer tipo uma Stacks View aqui? Poderíamos, funcionaria. Só que a Stacks View ela tem um problema. Ela não é otimizada, digamos assim. Então você teria que criar todos os componentes aqui. A gente iria instanciar na memória até os componentes que não apareceriam na tela, né? Até que nesse caso aqui, que uma previsão por hora a gente vai ter aqui no máximo 24 horas, né? 24 células. Até que tudo bem. Mas se você pensar numa lista mais extensa, numa coleção mais extensa ali de dados, você começa a perder muita performance nesse sentido. Imagina, a gente está olhando aqui para uma célula, né? De onde nós temos a previsão do tempo, mas imagina, vamos imaginar que seja outra coisa, né? Um feed de notícias ali do Instagram, os stories ali que você vai passando, né? Você tem uma quantidade infinita ali de itens que você vai scrollando e passando. Se você não conseguir otimizar isso, você vai consumir muita memória do seu aparelho. Um dos maiores desafios do desenvolvimento mobile é justamente otimização de performance memória, pensando que a gente tem uma capacidade limitada de performance nos dispositivos. Por mais que a gente está falando da Apple aqui, que os hardwares são realmente muito bons, mas a gente tem que sim otimizar essa questão da memória. E tem um componente específico que a gente vai trabalhar hoje, que é as collection views, que nos permite fazer isso de uma forma mais otimizada. Eu vou explicar por que que nesse caso aqui, a gente está utilizando esse componente de coleção e não empilhando um monte de views ali na nossa stack view. Agora, analisando aqui cada partezinha desse layout, a gente já consegue fazer o exercício ali de pensar como que a gente estruturaria cada partezinha dessa. Então, ó, a gente tem uma label, temos uma image view e temos uma outra label aqui que está dentro de uma view, né? Onde eu tenho essa corner radius aqui, esse abaulamento das bordas e também tem uma stroke ali, uma borda, né? A gente tem um comprimento de borda ali. Então, basicamente, é isso que nós temos nesse componente, nós vamos criar. Vamos voltar aqui para o nosso projeto. E primeiro, antes da gente começar, né? Mas se eu esquecer, eu vou abrir aqui o git e a gente vai criar a nossa branch. Então, estamos na aula 5. Vamos criar uma nova branch. Perfeito. Então, esse é o aplicativo aqui rodando o que a gente tem hoje e nós vamos criar, lembrando, voltando aqui, esses outros componentes. O primeiro componente que eu vou criar aqui seria, basicamente, essa label aqui. Então, eu vou pegar só as especificações dela para a gente saber ali o tamanho da fonte e tal. Então, olhando aqui, deixa eu ver se não está cortando, dá para ver que ela é do tamanho 12, né? Semi-bold. E acho que, basicamente, pensando no layout, como que ela vai se comportar? Ela vai estar a uma distância da bottom margin da nossa biodistachística em 29 pixels aqui. Eu vou setar uma borda de direita e esquerda aqui. Eu não vou seguir, basicamente, essa borda que está aqui, porque ela está bem diferente, mas eu vou pegar a mesma borda que a gente setou aqui para a nossa header view. E lá a gente pode olhar. Então, vamos criar aqui a nossa label. Aquela label lá de previsão do tempo. Então, vamos lá. Uma lazy var, né? Uma lazy var. Vai chamar orly forecast label. Vai ser uma UI label. E agora eu vou abrir o bloco de definição ali da nossa lazy var. Vou criar a nossa UI label aqui dentro. Beleza. Uma coisa que a gente já sabe que a gente tem que fazer é setar o nosso translateAuthersizeIntoMaskToFalse. Beleza? E agora a gente vai setar também a cor do texto, né? Lembra que a gente tinha criado uma cor para representar esse branco aqui? A gente tinha criado e o nome dela, se não me engano, é ContrastColor. É isso daqui. Então, eu vou pegar aqui exatamente. A gente vai setar como essa cor aqui de contraste. Beleza? A outra coisa que a gente tem que fazer é setar o nosso texto. Então, text igual. Vou só copiar aqui o texto. Clicar aqui. Copiei. Vou colar aqui. Previsão por hora. Legal. Está tudo hardcoded, né? Mas a gente poderia fazer isso de uma forma dinâmica, né? Mas por enquanto vai estar tudo meio que hardcoded mesmo. Voltando para lá. Agora que a gente já tem a nossa label, a gente precisa inserir ela na nossa hierarquia. Onde ela vai estar na nossa hierarquia? Ela vai estar na nossa view principal. Vamos pensar aqui. A gente vai inserir na nossa view principal, né? Então, vamos inserir na nossa view principal. Depois a nossa status view. Add sub view. Early forecast label. Beleza. E agora a gente vai setar as nossas constraints que a gente já sabe. Ela está a 29, né? Vamos abrir aqui a nossa NS constraints. NS layout constraints. Activate. E vamos passar as constraints da nossa label aqui. Ó, a primeira constraints vai ser a de topo, da top ensure, né? Vamos acertar aqui a nossa constraint. Vai ser igual a bottom ensure da nossa status view. Status view. Ah, bottom ensure. E vai ser igual a 29. Beleza. Vamos setar um leading e trailing. Leading, né? Que é a esquerda. Eu vou setar a mesma que a gente setou aqui pra nossa header view. Então, eu vou... Basicamente, eu vou pegar isso daqui. Só vou mudar qual componente eu estou setando, né? Então, o que que eu estou fazendo aqui? Na verdade, assim, eu estou só setando a nossa leading em relação à view principal, né? 35 e o trading 35 também, pra ficar a mesma margem. Beleza? Eu acho que, basicamente, é isso que a gente precisa pra nossa view existir. Se a gente der o play, ela já deve estar funcionando aqui. Show! Só que tem um probleminha. Ah, eu não setei a fonte, né? Que a gente precisa setar. Se eu não me engano, o tamanho dela é 12. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu não estou cortando pra vocês. Então, ó, olhando aqui a fonte, inspecionando aqui a fonte, o tamanho dela é 12 e ela é semi-bold. Vamos setar essas informações na nossa label. E ela também está centralizada. Então, o alinhamento do texto tem que estar diferente. Então, vamos só voltar aqui e label. Setar a fonte dela. Vai ser UI fonte. System fonte. Vai ser do tamanho 12 e semi-bold. E o nosso text alignment vai ser centralizado. Perfeito. Eu acho que aí estaremos prontos pra seguir pro próximo. Isso aí. Agora, vamos voltar lá pro nosso aplicativo. Pra nossa, nosso Figma, nossa referência. E vamos pensar, vamos conhecer aqui, pensar em relação a nossa Collection View. Então, assim como eu falei, nós poderíamos fazer isso com o Stack View, mas isso não estaria otimizado. Qual que é a ideia da Collection View? A Collection View é um componente de coleção de itens do iOS que nos permite otimizar justamente essa questão de você ter uma lista ali infinita de itens. Porque o que acontece? Ele só vai instanciar na memória, de fato, os itens que estão visíveis. Então, tudo que você vai scrollando, à medida que você vai exibindo os itens, ele vai instanciando na memória e reaproveitando ali essa célula que você criou. Então, ele acaba conseguindo otimizar bastante nesse sentido. Cada partezinha dessa aqui vai ser uma célula na nossa Collection View. Que é uma coleção de itens. Cada item ali da nossa Collection View é uma célula. Onde a gente vai criar um layout customizado. E aí, a gente vai apresentar esses itens ali. A Collection View, ela tem um layout bem flexível. Então, você pode, por exemplo, organizar os itens de uma forma horizontal ou vertical. Você consegue fazer isso com a Collection View. Consegue fazer em grid, assim. Você consegue estabelecer layout de uma forma bem flexível para a nossa Collection View. Porque ela tem, justamente, uma configuração específica de layout que a gente vai ver aqui. Primeiro, vamos pensar aqui como que a gente vai criar essa Collection View. A Collection View, o componente da Collection View, chama UI Collection View. Então, primeiro a gente vai criar uma Lazy Bar também. que vai chamar Early Collection View. Vai ser do tipo UI Collection View. Beleza. Vamos distanciar aqui. Está vendo que ela tem um inicializador aqui, que ela pede esse Collection View Layout? Pois é, justamente, desse layout que a gente vai especificar, por exemplo, o tamanho do item. Por exemplo, o padding ali, em relação às bordas. Que é, justamente, vou mostrar aqui o layout, por exemplo. Nós temos aqui uma margem ali, até começar o primeiro item. Só que quando eu scrollo, né? Essa margem, ela some, porque ele vai scrollando. Então, é uma margem que eu estabeleço na seção da minha Collection View. Não é uma margem que eu estabeleço nas nossas Constraints, por exemplo. Então, a gente vai especificar o tamanho do item, essas margens ali, para que a gente tenha o comportamento do layout que a gente quer aqui. Beleza? Só vou retornar aqui a nossa Collection View. E vamos lá. Vamos criar o nosso layout. A gente vai usar o layout Collection View Flow Layout, esse mesmo. E nesse layout, a primeira propriedade que a gente vai estabelecer é esse Scroll Direction. Seria horizontal, né? Que o nosso scrollamento, ele vai ser somente na horizontal. Depois, nós temos que estabelecer aqui o tamanho do nosso item. Então, a gente vai utilizar uma propriedade chamada Item Size. Ela pede do tipo... Ela pede um CG Size, né? E aí, nesse CG Size, a gente precisa passar a largura e a altura. Que é... Deixa eu verificar aqui. Deixa eu ver se eu estou cortando aqui. 67 de largura por 84 de altura. Então, vamos lá. 67 por 84. Agora, lembra que eu falei em relação à margem aqui? Então, a gente tem que setar ali algumas margens ali da seção da nossa Collection View. Pra isso, a gente vai utilizar uma propriedade chamada Section Insights. Que é do tipo UI Add Insights. E aí, nesse tipo, a gente vai passar ali as margens de todas as posições ali. Do topo, esquerda, direita e de baixo também. Do topo, a gente não vai setar a margem nenhuma. Mas, eu vou setar aqui da esquerda e da direita. Deixa eu ver se dá pra pegar aqui. Ai, não dá pra pegar direito porque eu não montei o layout direito. Mas, vamos colocar aqui uns 10 de esquerda e 10 de direita. Acho que dá um tamanho legal. Então, o topo vai ser zero. Poderia colocar zero aqui também. É porque eu gosto muito de colocar o zero daquele jeito. Mas, eu vou colocar o zero assim. 12, zero. E 12. Eu falei 10, mas coloquei 12. Mas, tudo bem. Tá ok. Agora, vamos setar o frame aqui como zero. E vamos passar o nosso layout aqui. Beleza. Perfeito. Outras coisas que a gente tem que fazer aqui. O translate, auto-presize into mask, para falso. Né? E aí, eu ainda não vou falar de algumas questões que a gente precisa configurar. Eu vou mostrar isso pra vocês depois. Mas, eu só vou colorir a nossa collection, viu? O background dela, pra vermelho. Porque, assim, a gente vai conseguir ver ela. Porque, enquanto ela não está populada com nenhuma célula, né? A gente não vai conseguir ver ela. Então, eu só vou colorir pra gente ter certeza de que ela está lá. Agora, eu preciso adicionar a minha collection, viu? Na hierarquia. Então, vamos lá. Early collection view. E, vamos setar as consequentes pra ela. Vou setar as consequentes aqui também. Early collection view. Vamos setar a top ensure dela. Que vai ser igual a... Vamos só pegar aqui essa medida. 22. Da bottom ensure da nossa hourly forecast label. Então, ó. Hourly forecast label. Bottom ensure. Eu já esqueci a medida. 22. 22. Então, vamos lá. 22. Perfeito. Vamos setar a altura dela também. Que é a mesma altura do... Do tamanho dos itens, né? Height ensure. Igual a constante, que é 84. Se eu não me engano. Acho que é isso mesmo que eu coloquei aqui. 84. Isso mesmo. Vamos colocar ela rente, já que a gente estabeleceu as margens ali na nossa section insets. Então, a gente vai colocar ela rente, porque a gente estabeleceu as margens do nosso layout. Então, ó. Hourly collection view leading. Constraints. Igual a... Leading da minha view principal. E vou tirar a constante, porque vai estar rente, a gente não vai ter distância nenhuma, né? Hourly collection view training... Creature constraints vai ser igual a... Trading da nossa view principal. Perfeito. Agora, quando a gente rodar, a gente já deve conseguir ver a nossa collection view, mas ela não vai estar populada nem nada. Só vai ser um quadrado, acho que vermelho, que eu coloquei a cor. Exatamente, aqui. Só que a gente vai popular isso agora. Para que a gente consiga alimentar essa nossa collection view, nós precisamos criar ali as nossas células, que são os itens que serão repetidos. Então, vamos criar a nossa célula customizada aqui. A gente vai criar uma nova classe, né? Então, você vem aqui, vamos criar um novo arquivo. O arquivo vai ser colocou a touch class, porque a gente vai utilizar uma classe base ali. E a gente vai colocar aqui a classe base como uma subclasse da nossa UI collection view cell. Que é a célula, né? E vamos nomear como hourly podcast collection view cell. Beleza? Não vamos marcar isso aqui, porque o XIB é justamente aquele arquivo XML que a gente utiliza para... No caso, se a gente estivesse criando a interface através do interface builder, né? Então, ele conseguiria ali entender que essa minha collection view utiliza esse XIB. Então, a gente criaria a interface de forma visual. Mas a gente está fazendo isso de forma programática, utilizando view code, então a gente não precisa disso. Vamos para frente, next. Ele vai criar aqui para a gente. Perfeito. Agora eu tenho a minha hourly forecast collection view. Até então, a nossa célula está vazia. Então, eu vou só colorir ela para a gente poder ver ela visualmente ali no nosso layout. Então, ó. Eu vou dar um override. Já que eu estou criando uma subclasse, né? Eu vou dar um override no método da minha classe mãe, que é a UI collection view, no método inicializador. Lembrando sempre de chamar o super, né? Porque a gente não quer quebrar a implementação da classe mãe. E aqui, a única coisa que eu vou fazer é setar o nosso background para... Vou pensar numa cor aqui. Então, a minha célula, ela tem internamente o que a gente chama de content view, né? Então, ela tem uma view principal, que a gente chama de content view. Então, a gente deve ficar o conteúdo dela. E a background color que eu vou setar vai ser green. Verde. Ele está reclamando porque eu preciso setar o... Como eu dei o override no meu inicializador de frame, ele quer que eu também faça o inicializador ali do NSCoder, né? Esse aí, esse inicializador, ele só seria utilizado se a gente fosse criar a nossa célula via storyboard. Mas como a gente não vai criar, então ele fica meio que inútil. Mas, mesmo assim, o Xcode pede que você implemente ele, né? Tem uma forma de você setar esse inicializador como indisponível, unavailable, né? Mas eu não vou entrar nessa parte aqui, só explicando por que ele pede para você também criar esse inicializador do coder, do NSCoder. Porque é quando essa classe é inicializada através do interface builder, que é o storyboard, né? E como o Xcode ainda oferece suporte para o storyboard, ele pede que você também dê o override nesse inicializador. Beleza. Então, é que ele só jogou fatal error, né? Porque a gente não vai implementar mesmo, a gente não vai utilizar esse inicializador. A gente pode seguir em frente. Como que a gente pode utilizar a nossa hourly forecast collection view cell na nossa collection view? Primeiro, a nossa collection view, como que a collection view sabe que tipo, quais os itens que ela tem que exibir na tela? Através do que a gente chama de data source. Então, a collection view, ela tem, ela precisa de uma classe que implemente ali o data source dela. Esse data source, ele é um protocolo, né? O protocolo ali é um contrato. Então, vamos supor, eu preciso de uma célula que esteja em conformidade com o meu data source e me forneça as informações que eu preciso para exibir as células ali na minha interface. Então, se a gente vier aqui e colocar o nosso data source como self, ou seja, o data source da minha collection view vai ser a minha view controller, ele vai reclamar porque, ó, a sua view controller, ela não conforma com o tipo UI collection view data source. Se eu clicar aqui em fix, ele já vai consertar para mim. Como que ele fez para consertar? Se a gente for aqui em cima, a gente vai ver que ele, ó, ele fez a minha classe view controller, digamos assim, herdar também do meu protocolo. Se a gente for inspecionar aqui, dá para a gente ver aqui, ó, do lado, que isso é um protocolo, né? É como se fosse um contrato de uma implementação que deve ser feita. E ele já implementa os métodos que eu preciso aqui. Eu não gosto de fazer assim, eu gosto de organizar de uma forma, usando extensões. Então, a única coisa que eu faço é, eu crio uma extension aqui, uma extension da minha view controller, e coloco ela em conformidade com a nossa UI collection view data source. Vou copiar os métodos que são necessários, né? Que ele já criou aqui para mim. Vou colocar aqui. Beleza. Vamos dar uma olhadinha aí no que esses métodos estão pedindo? Esses métodos são os métodos que vão fornecer as informações para que a nossa collection view consiga renderizar as componentes na tela. Então, o que ele está me pedindo aqui? Vamos analisar esses métodos, ó. Collection view, número de itens por sessão. Então, ele quer saber quantos itens eu vou exibir ali naquela sessão. Vamos colocar aqui 10, então, hardcoded mesmo, só para testar. E aqui, ele pede, né? Ele pede que você forneça a UI collection view cell que será exibida. Então, eu tenho que instanciar, criar a UI collection view cell para que ele consiga pegar esse componente e exibir na minha collection view. Então, aqui a gente tem que instanciar a nossa collection view cell, né? Como que a gente pode instanciar isso? Para que a gente utilize uma célula no nosso UI collection view, a gente tem que primeiro registrar ela na nossa UI collection view com um identificador. Esse identificador vai ser necessário para que a gente consiga fazer justamente esse processo de otimização ali em relação a instanciar, né? Somente as células que estão visíveis ali na nossa interface. Então, vamos precisar criar um identificador. Eu vou vir aqui dentro da nossa hourly forecast e eu vou criar uma variável estática aqui, uma estética, uma constante estática, na verdade, que vai ser o nosso identifier e vai ser uma string. E aí, eu vou simplesmente, posso colocar qualquer coisa. Eu vou colocar aqui o nosso nome da nossa UI forecast. Ok. Vou colocar isso daqui. O que que a gente tem que fazer lá na nossa view controller? Nós criamos aqui a nossa collection view e aqui nós temos que registrar, né? A nossa classe. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou registrar a nossa hourly forecast com o nosso identificador. Qual que é o identificador? A propriedade estática que a gente criou. Como ela é estática, eu consigo acessar ela sem instanciar a minha célula, né? Tá vendo que eu não preciso instanciar, eu só dei o pontinho identifier, né? Aqui você vai registrar a nossa célula na nossa collection view. Então, sabendo que a gente tem esse identificador, aqui a gente vai recuperar a nossa célula através desse identificador. Como que a gente pode fazer isso? Para a gente poder fazer isso, nós vamos utilizar um método da nossa collection view chamado the queue reusable cell with identifier. Qual que é o identifier? O identificador que a gente criou. Identifier. E ele pede esse index path, que é justamente a posição ali da nossa célula naquela collection view. Então, qual seção ela está e qual row ela está, né? Para que eu consiga entender qual item eu tenho que apresentar aqui. Explicando um pouquinho como que funciona a organização de uma collection view, na verdade, desses componentes de coleção, tanto o collection view quanto o table view, esses componentes, eles têm o que a gente chama de sessão. Então, uma collection view, ela pode ter várias sessões. Então, por exemplo, aqui é uma sessão, aqui seria outra sessão. Cada sessão vai ter a sua quantidade de itens. É por isso que no nosso data source, ela pede a quantidade de itens para aquela sessão. Se você tiver mais de uma sessão, você tem que fornecer quantidades diferentes para cada sessão. E quando a gente olha aquele método do data source, onde a gente retorna a célula para o nosso index path, o nosso index path é formado justamente por duas propriedades. A posição da nossa célula na coluna e também na sessão. Então, eu estou na sessão 1, na posição 1 aqui da coluna, por exemplo. Então, assim, ele sabe exatamente qual célula recuperar e exibir ali, renderizar ali na tela. Então, é por isso que a gente tem o index path e é por isso que o nosso index path, ele tem a referência tanto da sessão quanto da coluna. Essa mesma lógica serve também para a nossa table, que a gente vai ver na próxima aula. Então, basicamente, é dessa forma que se organizam os nossos componentes, os nossos itens ali no nosso componente de coleção. Beleza. Então, se eu der o play agora, a gente vai conseguir ver a nossa hourly forecast collection view. Viu? A gente coloriu ela de verde, né? Então, dá para ver que a gente tem as células aqui, ó. E nós temos 10 células. Só que nós precisamos criar o layout dessas células, né? Até então, a gente só instanciou e criou 10 células. Então, deu para a gente entender como que funciona essa questão do protocolo do data source, que, na verdade, é um protocolo que vai nos permitir fornecer as informações para a nossa collection view. E agora, a gente tem que criar, de fato, o layout dentro da nossa collection view. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, pessoal, eu tive que regravar essa parte do vídeo porque teve um probleminha técnico, só explicando porque eu estou diferente aqui, mas bora voltar aqui para o conteúdo. Então, a ideia é que a gente faça a mesma estrutura que a gente criou na nossa view controller. Lembra que a gente tinha um método set up view, o outro set hierarquia e o outro set constraints. A gente vai fazer a mesma coisa na nossa hourly forecast collection view. Então, a gente vai ter três métodos aqui. O primeiro é o set up view para set up view. O segundo é o set hierarquia para setar a hierarquia da view. E o terceiro é o set constraints. Beleza, está vendo que a gente está repetindo um pouco da lógica que a gente fez aqui, a gente está reescrevendo essas funções, né? O problema de você ficar copiando as coisas é porque você pode ter erros de digitação. Então, por exemplo, se eu de repente escrevesse errado aqui, constraint, sei lá, só assim, eu teria métodos despadronizados no meu projeto. Então, tem como a gente utilizar isso, criar um protocolo só que vai ser dado por todo mundo para que a gente sete a nossa estrutura de view code. Mas eu não vou abordar isso aqui nesse curso, mas só dando essa deixa de melhoria que você pode fazer aqui no projeto. Então, bora lá. a minha setup view ela vai chamar o set hierarquia e também nosso set constraints. E onde que a gente vai chamar essa setup view? Eu vou chamar aqui, vou até apagar essa parte do background. Vou chamar a nossa setup view aqui. Beleza, agora a gente já tem os métodos que a gente precisa, vamos criar os componentes que a gente precisa criar na nossa tela. Quais são os componentes? Vou trazer aqui para cá. A gente tem o nosso componente de hora, tem a label de hora, então seria uma hour label. Aqui a gente tem um ícone, ícone image view, a gente tem aqui embaixo também a parte de temperatura, uma label de temperatura. A gente poderia colocar o nome de temperature label, né? Bem criativo. Então, vamos voltar lá e vamos criar esses componentes. Label, image view e label. Já sabemos os componentes que a gente tem que criar aqui. E tudo isso, a gente já sabe, como que a gente pode organizar melhor os componentes, pensando que eles têm uma, digamos assim, eles têm um fluxo, né? A gente pode colocar tudo isso dentro de uma stack view vertical, né? Com fluxo vertical, porque a gente precisa criar constrência entre todo mundo, fica mais fácil de poder otimizar isso. Então, bora criar os nossos componentes aqui. A primeira que a gente vai criar é a nossa hour label. Vou criar lazy var. que vai ser uma UI label, a gente já sabe. Vamos criar aqui o bloco de declaração da nossa lazy var aqui dentro, vamos criar a label. Aqui a gente vai setar o translate auto-resize into constraints para false, que a gente já sabe que a gente precisa fazer isso. Vamos retornar a nossa label. Vou setar o texto para label, já vou setar aqui um texto fixo, né? Seria uma hora da tarde. Eu vou setar também a nossa cor da nossa label, né? Então, vamos lá. Text color. Qual que é a cor da nossa label, né? É a nossa contrast color. Então, vamos lá. UI color, color, name it, contrast, color. Beleza? O que mais que a gente precisa fazer aqui? Acho que você está o tamanho. Qual que é o tamanho dessa fonte? Vamos olhar aqui o tamanho da fonte. Seria um semi-bold 10, tamanho 10. Então, vamos lá. Vai ser uma UI font, system font, tamanho vai ser o 10, que a gente já sabe, e semi-bold. Perfeito, aqui a gente já tem todos os atributos que a gente precisa para a nossa hour label. Agora, vamos criar a outra label de temperatura, né? Vamos aproveitar essa estrutura e criar a label de temperatura. Então, bora lá. Eu vou só copiar aqui, para a gente poder otimizar, né? Já que a mesma estrutura, só vou trocar aqui o nome. Temperature label. Vou colocar aqui o texto fixo, e depois a gente vai mudar isso para ficar dinâmico. Eu vou colocar aqui o texto fixo, em 5 graus Celsius. só que o tamanho é diferente. A cor é a mesma, mas o tamanho é diferente. Tamanho é 14. Então, vamos trocar aqui para 14. Bom, eu acho que é isso. Agora, a gente só tem que criar o nosso ícone. Tem um ponto que eu queria trazer aqui para vocês. Você está vendo que a gente está sempre tendo que digitar o nome da cor aqui? O problema disso acontecer é que se eu trocar um caractere aqui, não vai renderizar a cor que eu preciso para o componente. E outro ponto, se eu precisar refatorar e trocar essa referência dessa cor, vou ter que procurar os strings e trocar. Então, eu gosto muito de trabalhar com extensões, para que a gente tenha constantes para essas cores. Então, eu vou ensinar como você pode fazer uma otimização aqui no projeto, para que você consiga ter essa referência dessas cores ali no seu projeto. Para isso, eu vou criar um novo arquivo aqui que ele vai chamar vai ser um novo arquivo para o script, vai chamar color, sinalzinho de mais, extensions. Por que que eu coloquei esse sinalzinho de mais aqui? É só um padrão de nubeclatura para quando você tem mais de, você pode ter várias implementações de extensão dentro de um arquivo. Então, eu gosto de fazer assim. Então, vamos lá, vamos criar a nossa extensão de cores. Para você criar uma extensão, você vai criar, utilizar a nomenclatura extension, passar a classe que você quer criar essa extensão. Isso aqui já é uma extensão que eu posso estender a implementação dessa classe, criar novas coisas baseadas nessa classe. Então, pediu para mim importar aqui, importar o UIKit, né? E o que que nós queremos fazer aqui nessa extensão de cores? A gente vai criar constantes, estáticas, que possam ser acessadas em qualquer lugar do projeto que tem essa referência dessas cores. Então, a declaração de uma constante estática seria um static let e a gente vai colocar a primeira o nome de contrast color. Qual seria a definição? Seria uma UI color named contrast color. Beleza? Até escrevi, errei aqui a forma de escrever. Beleza? Com essa referência eu posso substituir isso em todo o meu projeto, mas vamos criar todas as cores que a gente precisa. A gente também tem a primary color. Aqui é uma UI color named. e a gente também tem a soft gray. UI color. Perfeito. Agora eu já tenho as minhas constantes que eu posso utilizar ali no meu projeto. Como que a gente utiliza essa constante? Olha só que legal. a única coisa que você precisa fazer já que ela é uma extensão ali da nossa UI color é coloca um pontinho aqui contrast color. Sabe? Eu não preciso digitar de novo. Já tá já tenho isso no meu projeto. Já é uma constante. Se eu quiser trocar eu troco se eu quiser trocar eu troco em um lugar só. Né? Vamos fazer isso aqui também. Vamos procurar onde tem essa opa vamos procurar onde tem essa contrast color a gente vai substituir pelas nossas referências aqui aqui também aqui também aqui também aqui também e aqui também acho que é tem mais tá usando muito acho que a cor principal que a gente tava utilizando que é o branco bom, acabou, né? Acabou, acabou, acabou beleza agora vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui vamos fazer com a nossa primary color, né? Só procurar aqui primary vamos substituir também a nossa primary color então a gente não precisa ficar copiando isso já tem aqui nossa constante acho que é isso e a nossa soft gray soft gray soft gray acho que a gente só tem um no nome dela é soft gray beleza a gente pode fazer isso pra cores a gente pode fazer isso pra imagens né? tem como você fazer isso pra pra qualquer coisa que você precise criar constantes ali no seu projeto então beleza já temos as nossas cores aqui já temos ali duas labels a gente só precisa criar agora a nossa icon image view então aqui ó icon image vai ser uma UI image view certo? aqui dentro a gente vai criar o bloco de inicialização da nossa laser var agora nós podemos retornar essa image view e vamos setar também o ícone né? que a gente quer aqui antes disso translate altercising masking to constraints para falso que a gente já sabe que a gente precisa fazer isso aqui a gente precisa tá a imagem que vai ser uma UI image named que eu acho que é sun icon isso sun icon a gente podia criar uma extensão pra isso também né? mas vamos lá tem algumas bibliotecas que fazem isso automaticamente elas pegam o seu asset e geram constantes isso ajuda bastante temos tudo aqui só que tem um ponto acho que a gente tem que setar o content mode né? como que a imagem ela vai se adaptar ali em relação ao tamanho ali do frame do nosso componente eu quero que independentemente do ícone que eu passe que ela se adeque ao tamanho que ela sempre apareça eu não quero que corte né? então isso seria o scale aspect feed então ó image view content mode todos os componentes aqui estão dentro de uma stack view que a gente precisa criar então vamos criar a nossa stack view aqui em cima a gente não vai adicionar ele diretamente na tela então vamos criar a nossa stack view private lazy var stack view que vai ser uma UI stack view criar o nosso bloco de inicialização aqui UI stack view a 100 sub views e eu já vou colocar aqui as meus views dentro que a gente já sabe que a gente pode passar no inicializador então ó our label pela ordem né our label e com image view e depois a gente tem também a temperatural label beleza e vamos retornar a nossa stack view vamos lá primeira coisa qual que é o axis da nossa stack view vertical certo? vertical porque eu quero que os que os elementos ali eles se alinhem verticalmente um embaixo do outro beleza a gente também precisa acertar o translate para false nós temos também um espaçamento entre esses componentes aqui vamos ver qual que é o espaçamento aqui hum mudei pra visão eu acho que é um quatro difícil de ver cinco vou colocar quatro vou colocar um quatro um espaçamento de quatro entre eles stack view spacing quatro a gente também tem uma bordinha ali ao lado da nossa célula né pode reparar que ela tem uma borda aqui ela tem abaulamento aqui é uma borda branca né como que a gente pode estabelecer essa bordinha aqui todos esses componentes eles tem que a gente chama de layer e nessa layer a gente tem propriedade que é a largura da borda então vamos setar isso pra um né espessura de um hum a gente também pode setar a cor dela então vai border color como a gente já tem a constante aqui vai ser uma UI color ai é a contrast color CG color porque ela pede um tipo diferente ela pede uma CG color então só convertir aqui no tipo de cor que a borda aceita então agora a gente já tem mais ou menos aqui a nossa estrutura hum vamos ver como é que isso tá na tela então o que a gente precisa fazer aqui a gente precisa adicionar primeiramente isso né em hierarquia então ao invés de adicionar isso na minha view digamos assim a collection view cell ou a table view cell ela tem que a gente chama de content view que é onde fica o conteúdo de fato ali da nossa da nossa célula então ó content view adicionar add sub view e eu vou colocar a nossa stack view mas a gente precisa também criar as nossas constraints então vamos lá ns layout constraints activate vamos criar aqui as nossas constraints a primeira constraint que a gente vai criar vamos só olhar aqui pra gente poder entender melhor mas ela vai tá ali ela vai tá rente as nossas edges né as nossas bordas então eu quero que a minha stack view ela esteja completamente ali adaptada ao tamanho da minha da minha célula né então eu não vou ter espaço nenhum entre as bordas então é isso que a gente vai fazer a gente vai setar as constraints de cada lado pra zero pra que ela se adeque ali ao tamanho da nossa content view vai então stack view top ensure a nossa âncora de topo equal to vai ser igual a nossa content view top ensure e aqui vai ser igual a zero né como é igual a zero eu posso tirar essa constante aqui porque vai ser igual a zero beleza agora vamos fazer o mesmo para a nossa bottom ensure o mesmo pro leading e pro trading leading ensure âncora vamos setar ela pra igual a âncora da esquerda da nossa content view e âncora da direita vamos setar também igual a nossa content view e outra coisa que a gente precisa fazer em relação a constraints também é que o nosso solzinho ele tem um tamanho aqui né acho que era bom a gente setar uma altura pra ele pra ele respeitar a altura que a gente quer que é 33 então ele pode ficar maior do que o desejado então vamos setar a altura do nosso sol ali vamos pegar a âncora de altura e vamos setar como uma constante 33 eu acho que é isso mas antes da gente rodar aqui eu vou só remover a cor vermelha vou trocar a cor vermelha da nossa early collection view pra clear pra ficar transparente a gente não quer que apareça né vamos dar o play aqui e vamos ver como ficou perfeito perfeito não tem alguns problemas que a gente precisa ajustar alinhamento do texto é um deles né porque eles estão todos aqui alinhados à esquerda e a borda ela ficou quadrada a gente não setou ali o abaulamento da nossa borda que a gente precisa setar então vamos fazer isso vamos fazer isso agora e tem outro ponto aqui também que a gente tem um espaçamento entre os ícones entre os itens aqui e o a bordinha por que que eu tô falando isso? porque se a gente não setar esse espaçamento de repente se o texto for grande ele pode encostar na borda eu não quero isso eu quero que respeite sempre o espaçamento mesmo que tenha ali que resumir o meu texto então só mostrar aqui pra vocês ó tem uma diferença tem uma entre a nossa label e a borda tem um espaçamento mas seja acho que nesse modo aqui é mais fácil de ver tem um espaçamento aqui que a gente vai setar entre o conteúdo e a borda então a gente precisa setar isso na nossa stack view vamos fazer passo por passo aqui então a primeira coisa que a gente precisa fazer é setar o alinhamento do texto que tá errado então vamos lá aqui ó label test alignment quero ele centralizado mesma coisa aqui test alignment centralizado vamos setar o abaulamento da nossa bordinha vamos ver vamos ver quanto que é aqui que eu nem acho que eu não peguei essa informação do abaulamento 20 então corner radius dela é 20 vamos setar aqui ó stack view corner radius 20 e como que a gente seta o espaço que eu falei será que tem como a gente setar isso diretamente na stack view tem sim tem como você setar margens direcionais digamos assim na sua stack view onde ela o conteúdo dela vai respeitar essas margens é esse nome mesmo que a gente utiliza então a stack view ela tem uma propriedade para setar essas margens direcionais que é justamente essa daqui se a gente for olhar a documentação ele explica que é bem legal por isso que essa aba de documentação é legal é uma forma de você setar o espaçamento para ele respeitar em relação ao conteúdo da nossa célula aí tem todas as informações aqui ele espera um tipo ns ele já monta para mim direct to null edge inset e aí a gente vai criar esse tipo de objeto aqui e passar quais são qual é a margem de cada para cada âncora topo leading trailing e bottom no caso eu vou passar a mesma porque eu quero o mesmo passamento eu vou setar isso como 8 então 8 para o topo 8 8 8 8 perfeito só vou formatar aqui beleza só que para ele respeitar essas margens direcionais tem que falar para esse técnico que você quer que ela respeite isso para isso existe uma outra propriedade chamada is the alt margins relative arrangement né que se você lê a documentação é uma flag que diz que se ela deve respeitar ou não essas margens direcionais nesse caso a gente quer que sim true quero que ela respeite ela seja relativa essas margens direcionais que você tem para mim stack view eu acho que agora a gente já está ok para finalizar bora lá bora ver se deu tudo certo perfeito agora sim agora sim a gente tem a nossa célula feita e na próxima aula a gente vai continuar aqui para que a gente consiga construir os outros componentes que faltam né que seria a nossa table view que a gente vai explorar que é outro componente de coleção muito importante lembrando que eu não vou comitar isso aqui porque já está na verdade lá na branch porque eu tive que regravar esse conteúdo mas eu recomendo que você explore e faça melhorias ali trabalhe ali no seu projeto assim como a gente já falou que a ideia é que você construa o seu projeto e a gente se vê no próximo vídeo e até mais